Tem carro oficial e uma série de outras benefícios. Querem mudar isso? Na votação, você tem o poder do voto, você tem a caneta na sua mão, você tem toda a possibilidade de mudar. E não elegeram, não reeleger, muitos que estão aí se reelegendo anos, anos e anos. Cabe à população mudar isso. Se você não muda, é porque você está satisfeito, certo? Eu não preciso citar nomes aqui de vários vereadores em vários municípios que já viraram políticos de carreira. Eu conheço um que está há 40 anos. Ontem estava com o outro, que teve quatro mandatos. Aí não dá, né? Aí querer culpar por você falar a verdade, a gente fala a verdade. Dou aqui no meu. São Carlos do Ivaí. Hoje de madrugada, a equipe da PM recuperou um veículo roubado. Segundo informações da PM, a vítima contou que três pessoas arrombaram a porta da casa enquanto ele dormia e levaram uma bis, um gol e os celulares da família. Pouco tempo depois, a equipe acabou recebendo outra informação de roubo de veículo com os mesmos suspeitos. Em uma ação rápida, a polícia militar conseguiu recuperar os carros depois de uma perseguição. Os bandidos perderam o controle de um dos veículos ao entrar em uma estrada rural e chegaram a apontar armas para os policiais, o que resultou em uma troca de tiros. O menor foi apreendido e o outro suspeito fugiu pela mata. Então tá aí o trabalho dos policiais na recuperação desses veículos, dessa ação policial. Agora, vem comigo, deixa eu aproveitar. Você não quer passar por esse tipo?